A partir de amanhã e durante o próximo meio ano, 18 capitais de distrito de todo o país vão receber a visita do e-tour, viagem do conhecimento. Um camião transformado em sala de aula tecnológica equipado com um computador, data show e quadro interativo permitirá aos alunos e professores experimentarem o ambiente de aulas que existirá quando o plano tecnológico estiver plenamente concretizado. A iniciativa da Porto Editora visa apresentar o projeto Saber Mais, um projeto único em Portugal de e-learning, de educação e informação para utilização nas escolas básicas e secundárias. São mais de 500 as escolas envolvidas, dando oportunidade a mil professores e a 20 mil alunos de terem aulas reais dentro desse camião e acederem a conteúdos multimédia de várias disciplinas. O primeiro roadshow desta iniciativa é já amanhã, entre as 10 da manhã e as 10 da noite, na Praça do Metro da Casa da Música, no Porto. Está connosco o senhor de imprensa da Porto Editora, Paulo Gonçalves. Muito bom dia. Olá, bom dia. Estamos perante um conceito de escola virtual. O que é que este projeto acrescenta à tradicional forma do ensino? A escola virtual, e esse é o principal objetivo desta iniciativa, que também contempla a apresentação do Saber Mais, que é um projeto que está direcionado para a educação e formação de adultos, a escola virtual revoluciona o processo de ensino e aprendizagem tal e qual o conhecemos atualmente. Nós desenvolvemos conteúdos multimédia, conteúdos educativos em formato multimédia, que podem ser utilizados em plena sala de aula, com a utilização de um computador e um data show. E a forma e o impacto que a utilização da escola virtual tem nos professores, enquanto ferramenta que os auxilia no seu trabalho, e nos alunos, enquanto suporte de aprendizagem, é um impacto enorme. E que conteúdos e que disciplinas são disponibilizados nesta formatação? Neste momento nós já temos, do primeiro ao décimo segundo ano, contemplados na escola virtual. Do quinto ao décimo segundo, temos aquelas que são consideradas as disciplinas nucleares. Português, matemática, história, etc. No primeiro ciclo temos todas as áreas disciplinares. Nós temos uma experiência a decorrer já há algum tempo em algumas escolas. Fizemos uma análise dos resultados e, só para lhe dizer, houve um impacto positivo de 70% na melhoria do sucesso dos alunos. E depois, para além disso, há também um impacto muito bom no que diz respeito à motivação, à disciplina dentro da sala de aula. Também é um problema que caracteriza... Mas talvez para ajudarmos as pessoas a procederem em casa, vamos concretizar aqui com exemplos práticos de que é que quer alunos, quer professores, vão poder experimentar nesta visita ao caminhão que vai fazer o roadshow pelas cidades do país. Nós recriamos uma sala de aula tecnológica, é assim que chamamos, dentro do caminhão. E o que vai acontecer é que as escolas que vão visitar esse caminhão, o nosso e-tour, vão poder dar aulas dentro desse espaço. Ou seja, em vez de estarem a dar aulas dentro do espaço da escola, vão visitar, conhecer aquilo que nós chamamos de nosso plano tecnológico e poder experimentar os conteúdos multimédia que nós criamos para a escola virtual. Um pequeno pormenor, e eu acho que é fundamental, porque o plano tecnológico, o chamado plano tecnológico de educação, apresentado pelo governo, contempla, e muito bem, a parte do equipamento das escolas. Mas tem uma lacuna preocupante no que diz respeito a conteúdos. Ora bem, não adianta ter, e eu vou dar este exemplo para as pessoas entenderem em casa, não adianta ter uma boa televisão... Se o conteúdo não corresponde. Se nós não tivermos um serviço para visionar, para utilizar essa televisão. E o mesmo se passa no que diz respeito ao equipamento das escolas. Não basta ter computadores, data show e quadros interativos. É preciso que as escolas, os professores e os alunos, tenham acesso a conteúdos, porque é isso. É através dos conteúdos que se ensina e se aprende. E esse é o nosso plano tecnológico. É esta revolução que nós vamos levar a todo o país, através do nosso e-tour, apresentando a escola virtual. E estão a crer que este projeto é um contributo para melhorar os resultados escolares e para, enfim, ajudar a cumprir este objetivo do plano tecnológico da educação, que é o de colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados em termos de modernização tecnológica nas escolas? Sem sombra de dúvida. Aliás, este projeto que nós começamos a desenvolver em 2001, tem como exemplo projetos que já existem há vários anos em países como a Inglaterra, Noruega, Finlândia, ou seja, países que ocupam os primeiros lugares do ranking no que diz respeito ao sucesso educativo. Nós sabíamos perfeitamente que esse era o caminho inevitável no nosso país e, por isso, desde 2005, nós temos a escola virtual em funcionamento e que, no início deste ano letivo, se apresenta completamente abrangente no que diz respeito aos ensinos básico e secundário. Paulo Gonçalves, muito obrigada. Muito obrigado.